Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar experimentando com o formato de podcast aqui no canal. Dessa vez é o primeiro podcast com o convidado. Hoje a gente trouxe o Pedro, do canal Batata Assando, para falar com a gente. Antes de mais nada, a gente gostaria de explicar as regras aqui desse podcast. A ideia dele é ser um bate-bola rápido para vocês conhecerem um pouco mais sobre batata. A gente preparou algumas perguntas rápidas e ele pode responder levando o tempo que quiser. Bom, então vamos lá. Então vamos começar falando um pouquinho, fazer um resumo executivo aqui sobre o Pedro do Batata Assando. É, o Pedro é esse rapaz simpático aqui que tem um canal de receitas chamado Batata Assando. Apesar da batata no nome, o canal é focado em receitas low-carb muito gostosas. Inclusive a gente já gravou duas receitas com ele no passado. Tá bom, então agora vamos deixar você falar. Tem mais alguma coisa aqui que faltou a gente falar sobre você? Ah não, na verdade é isso mesmo. Eu sou o Pedro, eu tenho o canal desde mais ou menos junho ou julho de 2015. O canal já tá aí com o seu ano e meio na ativa. Felizmente ultimamente tá crescendo bem o canal, tô ficando bem feliz com isso. Inclusive se você não conhece o canal, quando você acabar de assistir esse vídeo, você pode correr lá. E é isso. Acho que a gente pode ir pra entrevista já. Então beleza Pedro, a gente entendeu que você gosta de receitas low-carb, mas como que você começou a se interessar por alimentação e saúde e aí mesmo culinária? Ah então, na verdade culinária como algumas pessoas já sabem, que eu já cheguei a escrever, falar alguns vários sobre isso. É um negócio que eu sempre gostei, assim, desde pequeno, assim, de 4, 5 anos. Eu já via minha mãe, tava com vontade de ajudar. Aí ali nos 9, 10 anos, 11, já comecei a pegar a primeira faca pra cortar um dente de alho, uma cebola, mas sempre assim, muito pouco. Só ali vendo, até porque eu era pequeno, não me alcançava nem a altura da pia toda. Mas o tempo foi passando, eu sempre fui me interessando cada vez mais, gostando mais do assunto. E aí chegou uma época que eu comecei até que cozinhar um pouquinho mais, só que só porcaria. Eu gostava muito do canal do Brog, já na época, ele só faz porcaria, então é muito gostoso, mas era só comida ruim, assim. Aí foi a época que eu comecei a mexer um pouco mais em cozinha. E logo depois eu já conheci a alimentação slow-carb, que era uma época que eu queria perder peso também. E a partir daí foi caminhando pra onde eu tô hoje. aqui no Culinária Long Carb. E continuando nessa parte da sua história, como, o que te motivou a criar o canal? De onde surgiu a ideia? Ah, então, na época eu tava acompanhando muitos canais de culinária no YouTube. Eu tava vendo muitos canais, tudo. Eu sempre tive vontade, eu falei, pô, eu posso fazer também, tudo. Aí sempre o começo bate uma insegurança, um medo de como que vai ser. Mas até que eu gravei lá na época uma receita que inclusive tá lá até hoje, ficou uma porcaria o vídeo, tá ridículo. Mas tá lá, com uma porqueca americana, que foi a primeira receita lá do canal. E a partir daí foi evoluindo. No começo eu não era focado tanto em low-carb, eu tinha receitas a Atkins do can. E com o passar do tempo eu fui focando em low-carb mesmo e ultimamente eu tô só mais em low-carb e palio. Tem bastante receita palio também lá. E na sua cozinha do dia-a-dia, tanto pro canal quanto no seu cotidiano mesmo, o que que não pode faltar na cozinha do batata? Qual alimento, ou instrumento, ou utensílio, o que que não pode faltar? Ah, eu acho que todo cozinheiro assim precisa mesmo ter uma boa fata, assim, pra fazer qualquer coisa você precisa de uma fata muito boa. Isso não pode faltar como utensílio. E como ingrediente, putz, aí é meio difícil. Eu gosto bastante de ter uma farinha low-carb, assim, à disposição em casa, ou mesmo de uma paninha de linhaça, uma paninha de coco, que são receitas que eu gosto bastante de fazer essas porcarias low-carb, tipo um bolo, assim, é o canal que eu gosto de fazer bastante. E se for levar mais pro lado de comida mesmo, um frango assim, peito de frango bem temperado, não tem erro, né? Nunca vai ser ruim, dá sempre certo. Verdade, uma ótima fonte de proteína. E sobre a sua audiência, você tá com o canal com quase 30 mil pessoas, é isso mesmo? É, eu espero que quando esse vídeo esteja indo pro ar daqui um tempo de edistar ele, mas já batendo 30 mil aí, vamos montar na torcida. E sobre essa sua audiência, qual é a pergunta que você mais recebe do pessoal que assiste seus vídeos, que manda e-mail? Ah, eu acho que uma dúvida muito grande é saber como as farinhas podem ser substituídas, porque muitas vezes em algum lugar do Brasil a farinha de coco é mais cara, em outro lugar a farinha de linhaça é mais barata, é mais acessível, aí tem pessoas que podem investir um pouco mais nas receitas e podem comprar uma farinha melhor. Então, há uma dúvida muito grande em relação a qual farinha usar, por exemplo, fazer um bolinho e como adoçar esse bolinho. Por exemplo, você pode usar adoçante de líquido, adoçante de sachê, você pode usar açúcar de coco, é uma pergunta muito recorrente. Eu acho que essas são as maiores dúvidas mesmo do pessoal. E como você responde essas dúvidas quando elas chegam? Ah, na maioria das vezes, uma opinião minha sim é que independente de qual farinha você usar, se você fizer tudo certo, é claro que o gosto vai mudar, porque cada um tem seu sabor, mas nunca vai dar errado a ponto de ficar ruim. Vai ficar diferente, né, porque é normal, vou dar as farinhas, mas vai dar sempre certo, eu acho. Na minha opinião vai dar sempre certo, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de qualquer tipo dessas coisas, então pra mim vai estar sempre bom. O mesmo com adoçante, se você usar um adoçante mais artificial, vai ficar com sabor mais artificial, mas vai ficar ruim, vai dar pra comer assim. Essa é uma opinião minha, claro que muitas pessoas não gostam de algumas receitas minhas, mas... É, a pessoa tem esse paladar e nunca tem como é que vai agradar todo mundo, né. Sim, a melhor maneira é testar, né, se você tem dúvidas. Exatamente. Pode ser a gente testar. E acho que nesse ponto de que as pessoas começam a cozinhar e tal, e começam a se interessar por alimentação mais saudável, a gente aprende que pra comer melhor é muito mais fácil você cozinhar em casa e tudo. Pra quem tá tendo dificuldade em cozinhar, pra quem, assim, quer fazer dieta, quer ter sucesso, mas a pessoa não sabe cozinhar. Que dica você dar pra essa pessoa que não tem a prática de ir pra cozinha começar a ter sucesso na dieta? Ah, então, um ponto legal é que se você não tem prática na cozinha, você vai pra cozinha e começa com receitas simples, assim, que o mínimo dá pra fazer. Pra pessoa que não sabe nada, pode ir dois dias pra cozinha, no terceiro ela vai tá fazendo um volvo frito com filé de frango, sabe. Esse tipo de coisa a pessoa se não sabe fazer, porque não tem todos, acho que tentar é o principal ponto. Mesmo que fique ruim. Mesmo que fique ruim, porque o tempo você vai aprendendo, você vai sabendo o que você fez errado, nem que seja pra você assistir um vídeo no YouTube de alguém tritando um bife, você vai lá assistir e faz, sabe. É tentar e entender que nem sempre você vai poder comer o que você comia exatamente antes de entrar na dieta, né. Por exemplo, esses próprios doces, low-carb e tudo, ele não vai ficar com o gosto de um doce tradicional, mas você tem que entender que pra você se alinhar aquilo e aquisição do objetivo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes, você pode fazer um dia do lixo ali a cada quinze dias, a cada uma semana e comer as coisas que você gosta, mas no dia a dia você vai ter que abrir mão mesmo e faz parte, né, não dá pra ter tudo. Se você quer mudar a alimentação, tem que mudar a alimentação. Tem que mudar a alimentação, você não vai manter tudo igual. Você não vai atingir objetivos diferentes, mandando a alimentação. Exatamente. Ah, é, outro ponto também é que você, ou você faz o básico, que é comer carne, salada e ovo todos os dias, ou se você variar, você tem que entender que a variação é isso que eu vim te falar, vai ser diferente do que você fazia antes, você não vai variar com as coisas iguais, assim. Então, pra quem, pra quem quer ter sucesso na dieta, assim, e às vezes perguntam pra você também, por ver que você é um cara que teve sucesso com a alimentação dos filhos de vida, qual dica você daria pra essas pessoas? Ah, é, isso que eu falei, entender que as coisas vão mudar e, é, é isso, entender tudo isso e saber que, sei lá, não sei se é aprender, depende do cara da pessoa, mas aprender a valorizar que, pô, quantas dietas aí você não é proibido de comer um bife bem feito, com ovo, com bacon, pô, nessa alimentação abre tanta porta pra essas coisas e, às vezes, abrir a mão pra um pão é mínimo, perto de tantas coisas que você pode continuar comendo e ter saúde e emagrecer. Ali, inclusive, o pão também tem muito substituto na maioria das coisas que são tão gostosas quanto ou melhores que os tradicionais, né? Sim. Farinha e açúcar. Ou, 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 ou até mesmo, como vocês falam bastante, fazer um dia com intermitente de manhã, é mais fácil, às vezes, do que comer uma carne às oito da manhã, sabe? Então, fazer um dia com um, dá meio pintão, né? Tem muita coisa. Deve ter gente que gosta de comer carne também. Tá certo. Bom, qual é a maior dificuldade e a maior alegria que você vive todos os dias? Ah, a maior dificuldade, eu confesso que, às vezes, eu fico nervoso, assim, com os comentários. Porque, não, vocês também sabem que tem muita gente que meio que encara como se eu tivesse obrigação de fazer uma receita que agrade a pessoa. Aí, a pessoa fez e não gostou, ou ela não gostou de estar inteligente, e ela vem super agressiva, meio que querer xingar, querer tirar satisfação. O negócio que eu faço, meu, ali, duzentas pessoas gostam, uma não gosta, e ela vem super agressiva, super xingando, querendo tirar satisfação, que a receita não agradou ela. Pô, eu não tenho obrigação de agradar todo mundo. Eu nunca vou agradar todo mundo. Mas esse tipo de coisa me incomora bastante. Eu me seguro ali pra não responder a altura da pessoa. Aí eu acabo respirando fundo, eu só excluo o comentário e a gente segue a vida. Mas uma coisa muito feliz é ler os comentários mesmo de pessoas falando que as receitas estão ajudando ela a entrar na dieta, que antes de conhecer o canal ela não conseguia, não precisa manter na dieta, e agora ela consegue. E acho que ia ser uma felicidade mesmo, que é bem legal. Com certeza, acho que se a gente tiver que escolher alguma coisa também vai ser essa mesma reciprocidade com o público e tal, com você. É muito legal essa interação. Sim. Aí tem gente que fala menos, fala que fala gostei, não é? Aí tem gente que conta a história mesmo, fala sobre si, fala que perdeu já uma semana bem no canal, perdeu quatro quilos. Caralho. Essa semana mesmo teve um momento que falou isso, era bem legal, assim, bem prazeroso. É, legal. Muito bom mesmo esse carinho do público. É. Bom, e chegando aqui já na parte final do nosso podcast com batata assando, a gente gostaria de saber de você se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente não fez até agora nessa entrevista, até porque a gente está começando agora o podcast, ia ser legal saber quais as melhores perguntas fazer para os entrevistados e tudo mais. Ah, uma coisa que perguntou bastante também no meu canal em relação a minha vida, assim, pessoal, não em relação às receitas, é se eu já tive problema com peso e se essa dieta ajudou realmente a resolver como aconteceu. Então, como eu já falei da dieta slow carb, na época eu conheci, é, eu sempre tive problema, eu sempre fui uma criança assim, gordinha, não a ponto de ser obeso, mas eu sempre fui uma criança gordinha, é, às vezes eu não era mais gordo porque eu restringia bastante, eu guardava bastante vontade, assim, de comer as coisas, e eu acho que talvez esse motivo me levou a não ser assim mais gordinha. Mas aí, naquela época famosa do estirão, né, é, acabei emagrecendo, na época eu comecei uma dieta meio maluca, assim, de, sei lá, cortar o pão por fruta e diminuir a quantidade de comida nas refeições, e na época, junto ao estirão, eu realmente consegui perder peso, só que isso me deixou meio que desnutrido, e não desnutrido de magro, assim, mas falta de nutrientes mesmo, falta de proteína e tudo. E o que eu me levou a tomar duas vezes no mesmo dia, assim, de manhã e à noite, foi no mesmo dia, dois esmaios, aí eu fui pro hospital, tudo, aí na época falaram que não tinha nada no hospital, só que aí, minha mãe ficou assim, meio preocupada, aí eu, com o fato, fui no médico, ela veio nos meus exames e ele falou, pô, ele tá fraco mesmo, ele tá faltando comida, ele tá comendo mal. Aí, eu voltei a comer bem e voltei a engordar. Aí, aí, depois do tempo eu conheci a dieta low carb, foi uma dieta que eu consegui adaptar no meu dia a dia, exatamente pela opção que ela dá de comer feijão, que é muito difícil, pra mim, na época, foi difícil não dar arroz e feijão, e de ter o dia do lixo semanal, né, eu fazia a dieta durante a semana, comia tudo que eu queria durante a semana, fui perdendo peso com isso, aí depois eu evoluí pra uma dieta paleo low carb, que é onde eu tô até hoje, que eu mantenho o peso, daí eu mudo, eu aumento poucas quantidades de batata, batata doce, quando eu tô numa fase de ganhar mais peso, quando eu diminuo pra perder peso, eu vou assim, migrando entre essas duas aí, mantendo aí, eu tô bem assim, eu considero bem com essa alimentação. E parou de sofrer, né, que é o mais importante. Eu parei de sofrer, não passo mais fome, não fico mais desnutrido, é, o mais importante. Não desmaia mais, não desmaia. É, tem energia pra treinar em jejum, sem problema nenhum, isso também é bem legal, essa dieta traz com mais facilidade, né, é bem legal. Pô, legal, Pedro. Então a gente tá chegando aqui no final mesmo, e conta mais pras pessoas como que elas podem saber mais de você, tem o canal do YouTube, mas tem mais algum outro lugar que as pessoas podem conhecer você, ver seu trabalho? Ah, então, atualmente é meu canal no YouTube, que provavelmente vai ficar no cardzinho aqui em cima, que vai aparecer. E também o link na descrição, então você clica lá, se você não é inscrito, você se inscreve, assiste lá os vídeos, me conta o que vocês estão achando. Além disso, tem o Instagram, que é batata.assando, e o Facebook, que é facebook.com.br batataassandoreceitas. Eu acho que dá pra deixar tudo aqui na descrição, o pessoal que quiser conhecer mais, vai lá, fique com essa. Beleza, então, Pedro. Obrigado por ter participado aí desse nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado, e não esqueçam de deixar o feedback aqui nos comentários, né? É, se vocês gostaram, quer ver a gente entrevistando mais pessoas, perguntando aí sobre o dia a dia delas, sobre a história delas um pouco, e pegando algumas dicas pra você também, curte aqui o vídeo, deixa nos comentários, se tiver até sugestão de quem a gente pode ver nos próximos vídeos, ou de perguntas pra gente fazer, pode deixar também, que a gente vai ler tudo aqui com muito carinho pra poder continuar com esse formato pra você. É, e outra coisa, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando do meu trabalho pra mais pessoas, quem não me conhecia, e é sempre bom fazer um papo aqui com vocês, muito obrigado. Valeu. Valeu. Então é isso aí, um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.